E aí galera, beleza? Quero passar aqui pra pedir pra vocês conhecerem meu canal de games chamado Gil Noob. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais. E agora eu tô trazendo pra vocês, galera, uma skin do Dino que eu criei, beleza? E é assim, eu peguei o Dino lá, né, do Free Fire e eu disse, ah, eu vou fazer uma criação aqui, vamos ver como é que vai ficar. O nome do Dino é Dino Cibernético, beleza? E além de criar, durante o vídeo aí, vocês vão perceber, porque eu fiz o tutorial pra vocês aí de como desenhar. Então durante o vídeo, você vai perceber que na hora que eu tava gravando o vídeo, era a hora que eu tava criando o Dino, beleza? Então ó, tá aí pra vocês, vou mostrar aqui rapidão pra vocês como é que ficou o resultado dele aí, ó. Tá certo? Tá tudo aí certinho pra vocês. E vocês vão poder acompanhar agora um tutorial, né, fazendo esse Dino. Lembrando que vai ter a parte de coloração também, tá? Vou deixar lá no primeiro comentário aí. E galera, isso pode se tornar um quadro aqui no canal. Vai depender de você se você deixar um gostei aí. E não precisa ser só do Free Fire, cara. Pode ser de qualquer jogo aí, tá? E qualquer coisa que eu conhecer também, que eu posso fazer umas misturas, alguma coisinha, pra ficar um negócio bacana. Então ó, deixa o seu joinha aí, colabora, beleza? Que pode se tornar um quadro novo aí no canal. Vamos lá ao nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado do resultado aí do nosso Dino Cibernético. E é isso aí, galera. Como vocês viram, né, é uma criação, tá? Então ó, ao mesmo tempo que eu for desenhar aqui, eu vou tá criando ele, beleza? Mas antes de mais nada, né, vamos já imaginar o nosso Dino aqui, pra gente poder fazer, né, as vestimentas dele, enfim. Então eu vou fazer assim, ó, representando o rosto do personagem que tá usando o Dino, né, a skin do Dino. E eu vou fazer aqui a partezinha que tem a boca do Dino, né, a gente vai fechar, ó. Se você quiser, você pode acompanhar o vídeo, né, pra fazer. Você vai pausando, né, e vai fazendo aí, vai acompanhando. Eu tenho certeza que você consegue aí fazer, cara, ó. E eu tô fazendo devagar, tá? Eu vou fazer devagar, aposta ser que o vídeo demore um pouco. Vai depender das ideias que eu vou ter no momento, beleza? Então, é um desafio aqui criando uma skin do Dino, cara, do jogo aí Free Fire, né? Vamos ver como é que vai ficar o nosso Dino. E o nome dele vai ser Dino Cibernético, tá, ó. Dino Cibernético aí pra vocês, beleza? Aqui essa partezinha de cima, né, vai ser a parte do nariz dele. Então, aqui vai ter a parte da cabeça do Dino também, ó. Que a gente tem que fazer um pouquinho arredondado. Aí, aqui agora, ó, a gente começa a fazer, né, aquela touca do Dino e tal. Faz uma curvinha aqui no final, que é bem legal também pra fazer, tá? Beleza. E aqui eu posso fechar. Pronto. Aqui essa parte da cabeça do Dino já tá legal. O rosto do personagem a gente não precisa detalhar não, porque, né, o foco aqui é desenhar o Dino, né, cara? Fazer o Dino aí e transformar ele, cara. Criar um novo Dino aqui e também, ao mesmo tempo, né, mostrar pra vocês como fazer esse Dino, tá? Então, galera, eu já pedi aqui no começo, mas eu peço mais uma vez a vocês deixem seu gostei no vídeo, cara. Deixa seu gostei e compartilha aí, tá? Vamos ajudar o canal, beleza? Aqui eu vou... E eu tô... Veja que eu tô desenhando todo de lápis, tá? Por quê? Porque é uma criação, né, cara? Criação, às vezes, a gente pode apagar, enfim, né? Então, é bom desenhar de lápis pra poder prevenir, né, pessoal? Pronto. Já fechei aqui. Aqui agora, ó, vai ser a parte do peitoral, né, do personagem aqui. Tá usando o Dino. Lembrando que a barriga do Dino, ó, vem um pouquinho aqui mais na frente, né? Beleza, ó. Deixa assim, curvadinho mesmo, tá vendo? Eu já posso fechar aqui também a parte da barriga do Dino. E eu vou fazer vários efeitos aí de robô nele, né, no nosso Dino cibernético. Aqui, ó, tem a partezinha da escama do Dino aqui em cima, né? Vou fazer mais uma escama aqui. E mais uma pequena aqui, tá? Já vai ficar uma coisinha bem bacana. Ó, eu vou puxar desse ponto aqui, ó, já vou puxar, né, pra perna dele. Aquela partezinha aqui que tem a divisão da perna, né? Que é a roupa dele aqui já, a parte de baixo. Pega a coxa também. E essa outra eu posso descer assim, reto também, ó. E já fazer a curvinha aqui embaixo. Como vocês podem ver, né, tá saindo bem devagar, bem elaboradozinho. Então vocês vão poder desenhar ao mesmo tempo em que eu estou criando essa skin pra o Dino. Posso ser que eu traga novas skins aí, de novos estilos, né? Uma skin, sei lá, pra o samurai da incubadora. Enfim, vai depender do feedback de vocês, cara. Se tiver muito gostei aí, eu vou trazer novas skins assim, tá? Novos desenhos pra trazer aí pra vocês, né? Umas criações aí, né? E pra incentivar a galera também a gerar suas próprias criações. Beleza? Aqui o pé dele, ó. Aqueles quatro dedos do Dino, né? Ok. Aqui esse pé é um pouquinho mais em cima, né? Pelo ângulo que ele tá, ele vai ficar um pouquinho mais em cima. Assim, ó. Pronto. Aí aqui vai mostrar esse primeiro dedo, o segundo aqui e um terceiro aqui, tá? O quarto ele tá lá escondidinho. Vamos deixar assim, certo? E ainda tem a cauda do Dino aqui atrás, né? Podemos fazer também. A cauda bem básica, né? Pequena também. Beleza. Pronto. Fazer umas escaminhas da cauda. Fazer essas três escamas aí, certo? E beleza. E aqui, ó. Vou desenhar só tipo uma pontinha do outro braço dele aqui, né? Só nesse canto aqui. Ok. Agora sim é que a gente vai começar a criar os nossos detalhes do Dino. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar essa canetinha aqui e eu já vou fazer aqui, ó. Um detalhe que eu já tenho imaginado pra ele. É um olho cibernético, né? Então vai ser aquele olho redondo, tá? E esse olho vai ter um brilho vermelho. Vocês vão acompanhar na parte de pintura também, né? Na parte de coloração. Beleza? Ó. Essa partezinha do nariz a gente pode fechar assim, ó. Trazendo assim um tracinho. Aí vamos fechar o nariz. Lembrando que a gente vai ter que meio que imitar um robô ainda na roupa do Dino. Porque é uma roupa comum, só que vai ser imitando um robô, tá? Nessa parte do nariz, cara. Eu imaginei o seguinte, ó. Fazer tipo umas bolinhas aqui como se fossem uns parafusos. Nessa parte do nariz, né? E aqui desenha um narizinho, ó. Todo fechadinho, né? É só fazer esse símbolo. Ok? E essa partezinha do olho de robô. Eu vou fazer um cortezinho, ó. Pra dar aquela expressão de olho mal, né? Pra ficar uma coisinha bem bacana. Essa partezinha aqui, ó. Dessa escama. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer ela metálica também, tá? Então, eu vou fazer ela assim. Beleza? Aí eu faço assim, ó. Eu divido ela e faço uns tracinhos, ó. Beleza? Aí eu vou fazer de novo aqui. Divido e faço uns tracinhos. E aqui mais um também. Aí todas essas escamas, elas vão ter esses pontinhos, né? Esses tracinhos, essas divisões. Então, eu já posso fazer em tudo aqui, cara. Todas as escamas que eu já desenhei, eu vou fazer todas elas logo. Vou deixar ele bem cibernético mesmo. Bem aquele estilo robôzão mesmo, cara. Beleza, ó. Vamos fechar esse lado, né? Do outro lado não mostra o olho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma bolinha aqui pra representar que é aquele olho normal dele, tá? Um lado do olho é normal e o outro é um olho de robô mesmo. Depois vai ser colorido aí. Vai ter uma coloração toda vermelha. Essa partezinha aqui, ó. Como é tecido, eu já vou fechar ela. Beleza. Aqui eu vou fechar também, né? Eu já vou trazer pra fechar. Esse canto aqui, ó. Eu posso fechar tudo aqui. Já tá marcado, né? E os dentes dele, cara. Os mesmos dentes, tá? Pontes agudos, ó. Aí faz de um por um, né? Os triangulozinhos aí. O rosto, como eu disse, a gente não precisa detalhar porque o foco não é o rosto, né? Do personagem. Então, eu vou desenhar só. Tipo uma imitação mesmo do rosto dele aqui. Beleza. Aí aqui agora, eu vou fazer o seguinte, cara. É, eu vou fazer tipo uma divisão assim, ó. E essa divisão, ela vai ter um brilho. Na hora da coloração, vai ter um brilho azul nela aqui, tá? Aí já fica um estilo diferente aí pra Aldino, né? Essa partezinha aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos contornar logo todo, né? Que já podemos fechar todo aqui. Beleza. Ó, lembrando que ele tem as três garras aqui, né? Aqui atrás. Essas garras dele, eu vou fazê-las um pouco pontiaguda. Elas não são pontiagudas, mas nessa modificação, eu quero que elas sejam pontiagudas, tá? Beleza. Agora eu posso voltar aqui. Ok. Ó, vou levando, vou contornando o que eu já fiz, né, ó. Só os traços da costura, né? Tudo contornadinho aí, tudo feitinho aí. Beleza. Vou fazer desse lado aqui também, ó. Já posso contornar tudo aqui, né? Ok. Aqui o braço dele também, ó. Depois se eu quiser até, eu já posso até apagar pra deixar só os traços, né? Dessa canetinha, tá? Vou fazer a dobrinha aqui embaixo, né? Porque tem uma leve dobra. Beleza. E voltar aqui, né, ó. Pronto. Vou fazer só uma dobrinha aqui no meio pra ficar uma dobra de tecido bem maneira. Nessa partezinha, ó. Assim. E ok, ó. Aqui eu volto, né? Até a partezinha aqui de cima. Eu tô fazendo um pouco rápido porque o desenho já tá feito, né, pessoal? Aqui eu só tô contornando, tá, ó. Só tô realmente fazendo o contorno do que eu já tinha desenhado de lápis. Beleza? Pronto. Essa parte aqui também. A cauda dele, né? Ok. E aqui também vamos finalizar logo essa partezinha dos pés dele, né, ó. Eu vou fazer estilo já os traços mesmo do pé, tá? Com as garras e as garras dele também pontiagudas, ó. Aí eu desenho tipo um triangulozinho, né, onde uma parte é arredondada e outra é como se fosse um triângulo mesmo, né? Eu já faço os tracinhos aqui das garras. Beleza? Eu vou fechar essa partezinha aqui de baixo. Descer aqui e vou curvar, ó. Ok. E ainda tem uma sola aqui, né? Embaixo do pé do Dina ainda tem uma sola. Tá? Beleza. Aqui vamos desenhar o desse também, né? Puxar aqui um pouquinho mais de cima. Desse lado aqui também, ó. Beleza. Pronto. E quem quiser fazendo aí, né, cara, é só você ir acompanhando e pausando o vídeo, né? Você tem a opção aí de pausar o vídeo pra poder acompanhar, ó. Ó, veja como eu faço as garras, ó. Eu faço arredondado o final, tá vendo? E depois eu faço pontiagudo, ó. É simples demais de fazer, ó. Faz arredondado e faz pontiagudo. Todos do mesmo jeito, cara. Todas as garras vão ficar do mesmo jeito. Beleza. E aqui eu vou desenhar aquela partezinha da sola de baixo, né? Do pé do Dino aí. Pronto. O Dino já tá todo desenhado. Agora a gente vai ter que fazer, né, os detalhes dele aí. Mas antes disso, ó. Como eu falei pra vocês, pessoal. Eu vou até cortar pra vocês aí. Mas eu vou limpar o desenho, tá? Vou passar uma borracha aqui só pra tirar os traços de lápis. Pronto, ó. Depois que eu apaguei, né, os traços aí do lápis. Aí a gente já nota, né, outros detalhes aqui que ainda faltou no desenho, ó. Como fechar esse pé, né, esse detalhezinho aqui, ó. São detalhes mínimos só pra fechar. Ok. Agora a gente sabe que essa parte do Dino, ela tem uma divisão aqui, né, ó. Uma divisão de costura nessa parte, tá? Então eu já vou aproveitar essa divisão de costura e já vou colocar, tipo, outros parafusinhos aqui, ó. Deixar ele bem robótico mesmo, tá vendo? E nessa parte aqui eu não vou colocar os parafusinhos só de um canto. Eu vou colocar de um lado e do outro, cara. Beleza? Pronto. Aí já tá os detalhezinhos. Nesse canto aqui a gente pode fazer também. Só que aqui coloca só dois, né, ó. Só vai aparecer dois. Aí lembrando também que o Dino tem aquela parte dos botões dele aqui, né, no centro da roupa. Então a gente pode usar ele pra fazer esses efeitos também, ó. De um lado e do outro, cara. Beleza? Pronto. Depois que você fez isso aí, agora eu vou fazer o seguinte. Puxa só um traço aqui, ó. Vai ser uma divisão, certo? E aqui em cima eu vou fazer outro detalhe assim, ó. Então vai ser assim, ó. Um pouco curvado, sobe e curva de novo. Vai levando, ó. Um pouco curvado, sobe e curva de novo. Só que aqui agora eu vou fazer outro menor. E esse menor, ele não vai até o final. Ele vai acabar aqui e vai voltar. Pronto. Ele vai ficar assim. Beleza? No outro lado não mostra. Então beleza. Vai ficar aí só nesse canto mesmo. Nós podemos fazer um desse. Eu acho que ficaria legal se a gente fizesse aqui na parte da perna também, ó. Subindo e curvando. Tá vendo? Aí ele começa aqui, né? Sobe e curva. E a outra aqui menor, né? Depois da coloração, né? Eu vou escolher umas cores aí bem bacanas pra fazer ele. Essa partezinha aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma curva assim. E desse outro canto, outra curva assim, tá? Pra gerar meio que uma divisão, né? Na perna. E eu vou fazer mais detalhezinhos assim, ó. Que é como se ele fosse todo um metal costurado, né, cara? É o dino cibernético. Aqui, ó. Nesse canto eu vou fazer também. Só que nessa parte eu vou fazer só dois parafusinhos. Beleza? E nessa partezinha das garras, eu acho que ficaria legal se a gente fizesse tipo uma ligaçãozinha assim, ó. Como se fossem uns fios ligando, né? Até essa partezinha de cima aqui, ó. Beleza? Aí já ficou bacana, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer meio que uma divisão aqui na cauda dele. Onde uma parte vai ser de ferro também, né? Então, vamos fazer aqueles parafusinhos de costura. Ok. Já ficou bacana aí. Essa partezinha aqui, eu posso fazer mais parafusinhos de costura aqui em cima também, ó. Tá vendo, ó? Pronto. Já tá gerando aí uns efeitos bacanas, né? O nosso dino aí. Vamos trabalhar a parte da perna dele também, né? A perna dele. Tá vendo esse símbolo aqui? Ah, faltou esse aqui também desse outro lado. Só que veja, ó. Ele começa mais ou menos aqui. Então, essa partezinha aqui, como ele tá ao contrário, né? O pé, ele vai começar desse canto aqui, ó. Então, a gente vai ver somente essas curvinhas aqui iniciais. Beleza? Pronto. Já ficou legal aí, né? Vou fazer só uma dobra aqui da roupa. Que fica maneiro. Ok. Agora aqui nessa parte do pé dele, vamos fazer tipo uma divisão também, né? Fazer assim. Aqui eu vou levar e vou descer também. Pronto. Aí, é como se aqui também fosse uma parte robótica dele, tá? Então, podemos fazer mais uns tracinhos assim, ó. Ok. Tá maneiro. E beleza, né, cara? Eu acho que já tá bom aqui. Pra mim, já tá bom, velho. Já tá legal. Já ficou uns efeitos legais no dino aí, né? Já ficou bem cibernético, né? E vai ter a parte de coloração dele também. Eu vou fazer o seguinte, cara. Pra deixar só uma coisinha, um destaquezinho bem maneiro na parte do peitoral dele. Eu vou fazer também esses detalhezinhos, ó. Começando assim, ó. Fazendo umas curvinhas, né? Eu vou fazer desse lado aqui também. Veja que eu tô passando como se fosse por baixo dos parafusos, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer só um assim. E um pro outro lado aqui, ó. Pronto. Acho que ficou legal, né? Essa partezinha aí ficou maneira também. Beleza. É, vamos ver se eu... Não, acho que não precisa mais não, cara. Agora vai ser na parte de coloração, tá? Então tá aí, ó. Nosso dino cibernético criado. Agora vamos lá pra parte de colorir. Que eu vou mostrar aí as cores, né? Que eu vou escolher aí na hora pra gente colorir. Lembrando que vai ser tudo metal, cara. Então eu vou escolher cores que lembrem muito o metal aqui nele. Beleza? Deixa seu joinha aí, ó. Deixa seu joinha. Fortalece o canal, certo? Faz o seu dino aí agora, tá? Seu dino modificado, ó. Dino criado aqui agora, cara. Pra vocês. Beleza? E vamos lá pra parte de colorir. E vamos lá pra parte de colorir.